Imagine levar apenas um tipo de material para Marte, que pode se transformar em qualquer coisa que você precisar. Pois é, cientistas desenvolveram um plástico revolucionário com essa capacidade. Uma criação capaz de ajudar nas mais diversas situações. Vamos conhecer. Um plástico bem especial foi criado por pesquisadores da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos. Ele é capaz de mudar de forma para se tornar qualquer objeto que você possa imaginar. Este material inovador pode ser a solução perfeita para desafios enfrentados em missões espaciais, como a exploração de Marte, em que cada grama de carga levado ao espaço é precioso. Com este novo tipo de plástico, você poderia, por exemplo, usar o mesmo material para fazer utensílios de cozinha de manhã e transformá-lo em ferramentas de jardim ou até mesmo em um copo para tomar uma bebida hidratante depois de um longo dia de atividades marcianas. O segredo está em um processo chamado têmpera, que permite que o material mude de propriedade com o aquecimento e o resfriamento rápido, mantendo a nova forma quando volta à temperatura ambiente. Publicado na revista Science, o estudo destaca não apenas o potencial para missões espaciais, mas também para uso em locais remotos na Terra, como no mar ou em zonas de conflito, e até mesmo na fabricação de robôs leves e na melhoria da reciclagem de plásticos. Apesar dos avanços, os pesquisadores reconhecem que o material ainda tem limitações, como a resistência e a elasticidade. No entanto, a possibilidade de reprocessar o material várias vezes e a capacidade de manter a forma por pelo menos um mês são passos importantes na direção certa. Enquanto algumas missões espaciais estão começando, outras já terminaram e vivem os momentos finais no espaço. Um satélite da Agência Espacial Europeia, após 16 anos orbitando a Terra, prepara-se para sua reentrada na atmosfera. Este será o adeus a um pioneiro na observação do nosso planeta. Vamos ver. O ERS-2, um satélite da Agência Espacial Europeia, que passou 16 anos nos dando uma visão sem precedentes da Terra, está prestes a fazer uma jornada final de volta ao nosso planeta. Lançada em 1995, a missão foi essencial na coleta de dados sobre mudanças climáticas, monitoramento de desastres naturais e muito mais, ajudando comunidades ao redor do globo em momentos críticos. Desde o fim desses trabalhos, em 2011, a Agência Espacial vem preparando o ERS-2 para a reentrada na atmosfera terrestre, um processo cuidadosamente planejado para evitar que o satélite se torne lixo espacial e cause colisões em órbita. Através de manobras de desorbitação, os engenheiros conseguiram reduzir a altitude do satélite e prepará-lo para queimar nas camadas mais baixas da atmosfera. No entanto, a natureza incontrolável da reentrada significa que não podemos prever exatamente onde ou quando o ERS-2 terá fim. O legado do satélite europeu é notável. Com muita tecnologia avançada, incluindo radar de abertura sintética e sensores para medir temperatura da superfície oceânica e ventos marítimos, ele forneceu informações cruciais para o desenvolvimento de futuras missões espaciais. ERS-2 não apenas ampliou nosso entendimento sobre a Terra e as mudanças no nosso planeta, mas também influenciou diretamente o design de missões que vieram depois dele, como o Copernicus Sentinel-1 e o Criocet Earth Explorer, que continuam a mapear e estudar nosso planeta. ERS-2 não apenas ampliou nosso planeta.